Salve investidores, hoje bora conversar sobre a Taesa pessoal, eu tenho a Taesa na minha carteira de investimentos, então vai ser um papo de investidor para investidor, vamos conversar vários aspectos da empresa, alguns analistas dizem que não faz sentido vender a Taesa, a gente vai entender essas questões, projeções para a Taesa 2024 em relação a nossa planilha de membros aqui do canal, plataforma IGF+, casa de análise da GNL Investimentos, também vamos falar sobre problemas pontuais da empresa para os próximos anos, que assustam um pouco os acionistas da companhia, vamos ver tudo isso, mas antes eu peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, bora para os nossos estudos de hoje. E olha essa notícia pessoal, dividendos da Taesa atraentes, não faz sentido vender a Taesa, diz Itaú BBA, veja o que fazer com as ações, então aí que eu falo pessoal, você tem que ter convicção das coisas que você está fazendo, porque essas casas de análise, há um tempo atrás, não faz muito tempo, um mês atrás, estava recomendando venda direto para as ações da Taesa, e agora, calma, não é bem assim, não faz sentido vender. Então, muitas vezes, a pessoa que não tem convicção, que não tem uma estratégia, já vendeu todas as ações da Taesa, agora vem notícias que não vale muito a pena vender, não é bem assim, é complicado. Então, Itaú BBA elevou a recomendação para as ações da Taesa, o desempenho em linha com o mercado, soltou aqui um preço-alvo de R$ 36,70, um preço-alvo bem alto, uma potencial de alta de 6%, e eles falam que os dividendos seguem atraentes, apesar da alta alavancagem. E vejam que os analistas do Itaú BBA, eles prevêem um rendimento de dividendos de 6% para o ano de 2024. Então, a Taesa, quando a gente dá uma olhadinha aqui, hoje ela está em R$ 34,89, a sua cotação, já teve mais baixa que isso, até se recuperou aqui nos últimos dias, e está com dividend yield de 10,72%, isso aqui nos últimos 12 meses, tá pessoal? Mas para o Itaú BBA, isso aqui não vai ficar assim, na verdade, a empresa deve fechar o ano de 2024 com 6% de dividend yield. Como a gente havia falado várias vezes aqui no canal, é esperado que os dividendos da Taesa caia dentro desse ano de 2024, pessoal, porque ela reduziu o payout, e na casa de 8% de dividend yield para 2025 e 2026, já para 2027 em diante, eles esperam aí uma recuperação, né, que o dividend yield possa passar de dois dias. Hoje, eles afirmam que os proventos elevados são fundamentais para o desempenho da ação, dado que 55% da base de acionistas são investidores de retalho, né, o que a gente quer dizer com isso? São aqueles investidores, pessoas físicas, que gostam de receber dividendos, né, estão na Taesa ali só para receber dividendos. E vejam a base acionária hoje da Taesa, né, pessoal, 21,7% é da CEMIG, né, ou seja, a CEMIG é a grande controladora da Taesa, a CEMIG é uma empresa pública de Minas Gerais. E aqui, pessoal, só um detalhe, né, porque muito se fala da federalização da CEMIG, né, que podia ser controlada pelo governo federal, é justamente a principal controladora da Taesa. A ISA, né, ISA Brasil, grupo aí da ISA CETEP, tem 14,9% e em free float tem ali 63,4%, né, free float são as ações que estão livres aí no mercado, na mão de pequenos acionistas. Bom, realmente, tem muita ação em free float, né, muita ação na mão de pequenos acionistas, né, pessoas físicas. Aí, eles explicam, né, que a companhia, ela já havia anunciado que vai reduzir o seu payout para 75%, né, devido a sua maior alavancagem, mas espera que, a partir de 2025, as coisas melhorem, né, e que ela aumente o payout para 90% e 2026 para 100%, né. Gostamos da nova política de dividendos da empresa, que se baseia no lucro líquido regulatório e não no IFRS. Todo mundo reclamou no início, né, que a Taesa regulou o seu payout, né, para 75% do lucro líquido regulatório, mas a Transmissão Paulista já fez isso há algum tempo, né. Hoje, ela está fazendo exatamente a mesma coisa, pagando, ali, 75% do lucro líquido regulatório, que se enquadra melhor dentro, ali, do fluxo de caixa da empresa. Isso é importante. E, ali, existiu uma proporção de dívida líquida sobre bígida de 4 vezes para o final de 2024, né, então, eles esperam, aí, que a Taesa vai terminar 2024 bem alavancada. Dentro da plataforma Investidor 10, né, dívida líquida sobre bígida da empresa, o histórico, dá para ver que, se ela terminar 2024 em 4 vezes de dívida líquida sobre bígida, vai ser a maior alavancagem da história da empresa. Mas, é, 3,9 vezes para 2025, 3,7 vezes para 2026 e 3,2 vezes para o exercício 2027. Então, eles acreditam que até 2027 a Taesa já fica com bastante folga aí em relação à sua alavancagem. E eles estimam, também, que a empresa deve investir algo em torno de 3,2 bilhões de projetos, né, Greenfields, é, entre 2024, 2025 até 2027, o que acionará cerca de 550 milhões ações de receita, né, então, é esperado mesmo que a Taesa invista bastante, pessoal, né, porque o prazo médio das suas concessões é cerca, ali, de 14 anos. Então, vamos entrar aqui nas concessões da Taesa, né, vejam que ela tem lei de transmissão espalhada aí por várias partes do Brasil, né, pessoal. Bom, olhando aqui as concessões da Taesa, olha o prazo aqui de término das concessões, né, e vejam, pessoal, que de 2038 para trás acaba ali em 14 anos, né, olha quantas concessões da Taesa acabam em 14 anos, né, ela só vai ter isso aqui, né, de 2039 para baixo, olha só, poucas concessões, né, essa que é a realidade. Então, ela tem que trabalhar para ganhar novos leilões, para ganhar novos contratos de concessão mais para frente, né, e para isso a empresa vai precisar investir para construir esses projetos, aumentar a alavancagem e ainda tem que pagar dividendos. E vejam, pessoal, que o gráfico aqui da própria genial investimentos para a Taesa, né, é que ela vai ter um pequeno aumento de receita até 2029, 2030, e de 2030 para frente, aí, o caldo vai entornar, a empresa vai ter um baque nas suas receitas, né, um grande impacto nas suas receitas, que tendem a diminuir muito por conta aí do final dos seus contratos, né, das suas concessões. Então, aqui sim, a empresa vai precisar trabalhar bastante novas concessões. É claro que a empresa já sabe desse problema há muito tempo, ele já vem trabalhando contra isso, né, mas, de fato, o prazo médio das suas concessões estão ali em 14,9 anos. E os analistas do Itaú relembram que a Taesa caiu cerca de 4% no acumulado do ano, em linha com o Ibov, e acreditamos que o fraco desempenho pode ser atribuído ao aumento das taxas de juros no longo prazo, né, o fraco IGPM, que está ligado a 60% do seu faturamento, né, isso aqui é verdade, quando o IGPM cai, a Taesa acaba tendo uma receita menor, né, porque a maioria das suas RAPs, dos seus contratos, são baseados ali no IGPM. E a equipe de analista do Itaú BBA agora começam a enxergar que os papéis da Taesa são negociados a uma taxa interna de retorno TIR real mais atraente de 7,8%. E aí, a gente tem que analisar um pouco, né, parar pra pensar, né, eu acho que tem que olhar pra Taesa de binóculo, pessoal, pensando ali em 2025 pra frente, né, 2026, que as coisas vão melhorar, né, as empresas oscilam, tá bom? E a Taesa está passando por um momento mais complicado. E isso faz parte, né, você como sócio da empresa precisa saber disso, né, pessoal. Olhando pros dividendos da empresa, ela costuma anunciar dividendos no mês 8 e pagar também dentro do mês de agosto. Só que eu, particularmente, não espero que a Taesa faça esse mesmo movimento em 2024. É um ano que a Taesa está reduzindo um pouco mais os dividendos. Eu já estou preparado pra isso. Se pagar, melhor ainda, tá bom? Então, pessoal, olhando aqui pras nossas projeções, né, essa aqui é a planilha de membros do canal. Inclusive, considera-se ser membro do canal, né, o nosso projeto Membro Vamos Juntos, onde a gente caminha juntos nessa jornada dos investimentos, pessoal. Você vai ter acesso a essa planilha com as principais empresas da Bolsa de Valores, com informações dos dividendos projetados para o ano de 2024 e também o preço teto das empresas. Além disso, você vai ter acesso também ao nosso chat no Telegram, onde você vai poder conversar diretamente comigo e com os outros membros do canal, vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos. Então, a gente projeta mais ou menos que a Taesa vai ter um lucro líquido de 1,100, né, pra esse ano de 2024 e que fica aí um dividend yield projetivo na casa de 6,9%, bem alinhado aí com o Itaú BBA, né, que projeta mais ou menos 6%. Já a Genial Investimentos, eles projetam aqui um lucro líquido de mais ou menos 1,333 bilhão, né, pra 2024. Em 2025, né, 2026 e 2027, eles esperam aí uma progressão no aumento, né, desse lucro líquido da Taesa para os próximos anos. E isso daqui daria algo em torno de 7% a 8% de dividend yield, né. E temos aí plataformas que estão projetando bem mais que isso, estão projetando algo em torno de 10% de dividend yield, o que eu acho algo muito, mas muito otimista mesmo pra Taesa em 2024. É o caso aqui da plataforma AGF+, que projeta algo em torno de 10% de dividend yield. Sinceramente, eu acho isso aqui muito otimismo, dado aí os seus últimos resultados, pessoal. Se a gente olhar aqui, por exemplo, né, o primeiro TRI de 2024, né, a Taesa considerava o IFRS. Olha, veja que o IFRS foi muito acima, né, 374 milhões. Mas a política mudou, né, e agora ela tá considerando 75% lucro líquido regulatório. E olha como o lucro líquido regulatório foi bem menor, né, cerca de 193 milhões. A gente tem 4 trimestres no ano, então você pega esse valor aqui e multiplica por 4, tá, pessoal? É, então você vai analisar esse resultado. Então, se você pegar aqui, ó, 4 vezes 193.2, daria algo em torno de 772 milhões. Então, se a Taesa faturar mais ou menos essa média aqui nos próximos 3 trimestres, a Taesa vai chegar nem a 800 milhões de reais, pessoal. Na nossa projeção aqui, eu já tô considerando que a Taesa vai conseguir aumentar os seus lucros nos próximos trimestres, né. Então, eu já tô sendo um pouco otimista aqui, né, e a gente vê que o dividend yield, mesmo assim, né, estaria na casa de 6, 6.9%. Bom, pessoal, então o vídeo vai terminar por aqui, né, falamos aí de vários aspectos da Taesa. Eu tenho a Taesa na minha carteira de investimentos, sou acionista da empresa. Não é recomendação de venda, nem compra pra empresa, mas, particularmente, pretendo manter a empresa por muitos e muitos anos. Ela faz parte da minha estratégia de investimentos, tá bom? Viso longo prazo, então pretendo manter a empresa aí por muitos e muitos anos dentro da minha carteira de investimentos. Desejo a todos bons investimentos e fui!